Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estou chegando aqui na Cerâmica Martins, conforme prometido, para mostrar para vocês como se fazem os vasos de barro. Estou aqui na entrada da cerâmica, aqui no comecinho já tem alguns vasos que eles fabricam aqui, olha, Cerâmica Martins. Depois, na descrição do vídeo, eu deixo para vocês o endereço, tudo certinho, tá? Olha, tem alguns vasos aqui já na entrada, olha, alguns vasos pintados, muito bonitos. A Regiane é a proprietária, junto com seu esposo, Paulo, olha, esses vasos são todos fabricados por eles, olha. Tem alguns muito bonitos aqui, que ela mesma faz as pinturas, olha, coisa mais linda. Aqui também, pessoal, olha quantos vasos, coisa mais linda, olha, todos fabricados por eles aqui, olha. Derrubei um vasinho aqui. Esse aqui é o Paulo, é o proprietário da Cerâmica Martins, e ele vai explicar para a gente aqui como é que é o processo para poder fabricar os vasos de barro. Bom, então, o que é que vocês estão vendo? Eu tenho a argila vermelha, e a argila preta, que é misturada. Aí ela vem aqui, a gente põe ela aqui, que é uma rosca sem fim, que vai ao moinho lá. Certo. Ela é moída, ela vira um pó. Certo. Vou pegar lá, vou passar por aqui. Uhum. É bom mostrar daí, né? É. Direitinho para poder... É que aqui vai ficar meio... É, mas não tem problema, dá para ver. Ela fica assim. Ah, que interessante. Aí a gente peneira ela na peneira. Certo. Para poder tirar as impurezas que ela tem. Ah, aí fica bem limpinho, né? Para poder... É, raiz, é. Só que isso aqui, ela volta lá para ser moída de novo. Ah, certo. Ela não é desperdiçada ainda. Certo, certo. Aí ela fica aqui nessa área de descanso, que vai, é o pó e a água. Aí você mistura com a água aqui, certo. Aí a gente passa ela nessa outra máquina, que mistura as argilas. Aí ela sai em bastões, em cubos, que a gente estoqueia aqui para descanso. Aí fica descansando embaixo desse plástico. E ela tem que estar aqui coberta com essa lona, porque ela perde água. Ah. Se ela ficar sem o que é o plástico, ela endurece. Ah, ela pode ficar não ressecada, então. É, ela volta a ser, ela volta a ficar, se ela secar a gente não consegue. Certo, é um processo muito, muito legal, né? Aí daí a gente passa ela nessa máquina, que é chamada maromba. Certo. Que ela compacta o barro e tira o ar. Certo. Aí ela sai assim, em bastões assim. Aí aqui a gente corta sobre medida. Certo. Aham. Para fazer um vaso. Certo. Aí se você quiser dar uma cortada, eu vou fazer um vasinho lá agora. Tá, olha que barato. Muito legal, viu? É um processo, né? Para quem não conhece, é um processo bem... É, bem interessante. Bem interessante e delicado, né? Porque a gente pensa assim, ah, aqui é muito fácil, mas não é não, né? Acaba muito cileno. É, não. É bem trabalhoso, né? Bem delicado o processo. Esse daqui é o torno, tem modelagem. Certo. Certo. E aí você coloca e vai modelando aí, fazendo um vasinho, né? Certo. Não, mas é muito interessante, né? E as pessoas... Eu mesma sempre tive curiosidade para saber como que faz, né? Porque, é, para mim era muito simples, né? Nem tinha ideia de como que era, né? Mas é muito bacana, muito legal mesmo. Interessante. Aí já vai saindo o formato do vasinho. Olha que coisa mais linda. Aí, nessa máquina, você faz todos os formatos. Desde o pequeno até o grande. E aí, nessa máquina, você faz todos os formatos. E aí, você usa uma ferramenta aí. É, deixando isso aqui de casca. Para alisar o barco. Ah, vai lixando ele. É. Certo. E ela serve como marrom, apoia a mão. Aham. Apoia a mão e ao mesmo tempo vai deixando ele mais lisinho, né? Certo. Certo. Aí, toma um a um e você passa por aí, então. É. Um a um a um. Muito interessante. Ela já está tomando a forma. Olha só. Está muito bonito, né? Olha só. Está muito bonito, né? Está muito bonito. Está muito bonito. Ah, passa um arame para separar. Uhum. Muito lindo, olha. Perfeito. Vou mostrar ele por dentro. Aí, o furo? Aí, ele vai para secar, né? Tem que esperar secar. Depois. Vai dar o ponto. Certo. Aham. Aí, ele vai para o acabamento final. Aham. Aí, ele vai ficar entre dois dias, assim. Até ele endurecer a massa. Certo. Aí, o gado. Ele endurecer e a gente consegue mexer com ele. Aham. Tá. E pode para ele não amassar. Entendi. Ao furo, então, é só no final. É. Certo. Aí, a gente traz ele para cá. Uhum. Depois, ele fica brincado. Ele fica aqui por dois, de dois a três dias. Ah. Se tiver um tempo de calor, é um dia. Certo. Porque esquenta o barracão, então ele perde água mais rápido. Eles ficam todos aqui. Por isso que fica dessa cor, né? É. Porque eles estão secando ainda, né? Eles estão secando. Aham. Aí, depois que ele afirma, a gente vira ele de boca para baixo, para ele perder a água do fundo do vaso. Certo. Aí, a gente traz ele e ele em torno de acabamento. Certo. Vou pegar um aqui. Você deixa virado de boca para baixo, né? É. Certo. Vou pegar um aqui. Só para mostrar como que é, para deixar ele vindo. Certo. Certo. E aí, ele é trazido aqui. Essa parte é para ele ficar liso, então. É, para alisar ele. Aham. A gente tem essa ferramenta chamada lâmina. Certo. E ajuda a alisar ele. Uhum. Aí, você molha um pouquinho. É. Porque eu gosto de molhar, porque essa peça gruda no barro. Certo. Certo. Aí, molhando, ele fica mais fácil de lidar, né? Também. De manusear, né? Certo. Aí, fica assim. Uhum. Aí, a gente leva ele lá. Lá de volta. Uhum. Agora, aqui, nesse ponto lá, a gente tem que esperar ele secar completamente. Certo. Ele vai mudar a cor. Uhum. 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 Porque agora foi feito há pouco tempo. Vai perder água, né? Uhum. Para depois ele vir ao forno. Certo. E... E... Para mim conseguir enfornar, queimar essa peça, eu preciso de quantidade. Certo. A partir desse porte aqui, umas mil peças para a capacidade do forno. Do forno. Você pode só ligar com umas mil dessa dentro, certo? É que aqui a gente faz as grandes, pequenas. Pequenas, de todo tamanho. Uhum, que dá, então, vamos supor, vai cem dessa, vai cem de outro modelo. É, porque aí tem o grande, o pequeno, acaba num cem do mil, né? É, acaba reduzindo. Porque você acaba reduzindo, porque coloca... Quanto menor a peça, mais quantidade. Mais quantidade. Aí, se tem maior, diminui um pouco a quantidade, né? É. Certo. Uhum. E a gente faz ela aqui e deixa aqui agora. Deixa de novo aí. Aí, fica mais quanto tempo? Aí, agora aqui, ela vai de uma semana a duas. Hum, então é bem demoradinho o processo. Se tiver chover, chega em quase 30 dias aqui. Como foi essa semana, a última, né? Que choveu bastante, né? E aí, ó, a diferença da peça, ó. Que eu acabei de dar acabamento. Certo. Que vai secar. Uhum. Ela tem que tá... Dessa cor. Dessa cor. Tá bem branquinha, né? Bem seco. Só vai pro forno quando tá clarinho, assim. É. Uhum. É muito interessante mesmo. Aí, agora, eu sei que você tem que mostrar o forno. Ah, é? Ô, seu Duarte. Oi? O senhor não põe o bocal de lâmpada no forno pra mim mostrar como que é por dentro do forno? Vou mostrar pra vocês como que é o forno por dentro. Isso. Cuidado. Vamos ver o forno aqui por dentro, então. Nossa, é bem grande, né? É. Olha. Pode ir. Muito legal. É que aqui, aqui embaixo, aqui, tem um túnel, né? Ah. Um buraco aqui. Muito interessante. Olha. Que o... Aí é o fogo do forno entra por aqui. Uhum. Nas fornalhas. Certo. As peças ficam armazenadas aqui dentro. Uhum. Ele queima de cima pra baixo. De cima pra baixo, certo. É por isso que fica essas coisas aqui que é do fogo. Uhum. Tudo do fogo. Olha. Porque o tijolo vai... Ele vai queimando e ele vai soltando a caça. Certo. Aí aqui, aquelas mil peças, né? Vai aqui. Como você já falou, tanto de vaso grande ou pequeno, né? Às vezes pode até menos, né? Até menos. Depende do tamanho dos vasos. Se for vaso grande, é na faixa de 100, 150 vasos grandes. Mas é muito bacana, viu? Legal mesmo. Aí. É bem grande, cabe bastante, né? É. Aí agora eu vou mostrar a fornalha. Aonde que vai o fogo. Tá. Vamos ver a fornalha. Onde vai o fogo agora. Esse aqui são o resto da última queima que sobra. Certo. A gente começa com o fogo a... Máximo 10, 10 graus no começo. Uhum. Dez a quinze. Então começa com o fogo bem lento aqui embaixo. Uhum. Vai aquecendo as peças dentro do fogo. Certo. Não pode, assim, subir. No começo é baixo. Eu tenho que ir esquentando aos poucos. Porque se eu colocar muito fogo aqui, como a peça ainda tá seca e perdendo mais umidade lá, ela estoura. Então vai baixinho pra depois... Explode. Explode uma e vira pipoca. Nossa. Vai batendo uma na outra e eu acabo perdendo a... Perde toda a queima. A queima. Entendi. Certo. Uhum. Sobre a queima do forno, a lenha, ela vem de árvores que caem na rua, da prefeitura, da residência. Uhum. Pede fruta que tem bastante pomar aqui. Então ele pega a doença e eles vêm e ou eu compro ou eles doam a lenha pra mim lá. Acorda que eu tenho uma pessoa que trabalha com isso, corta as gaias árvores no tempo certo. Então a gente recicla. Ela acaba sendo uma... Vocês fazem uma limpeza e uma reciclagem, né? Uma limpeza pra mim que ajuda a ela queima. É. E ela tem um custo pra mim. Certo. Eu pago 30 reais hoje no metro que tem. Uhum. Desse porte. Um abacate. Certo. Da linha de abacate que tem bastante. Um laranja. O que tem na cidade aqui. Certo. Vocês acabam fazendo uma reciclagem, né? E aí utilizam pra poder acender o forno, né? E fazer a queima dos... É... Dos vasos lá. Que é o forno lá atrás que a gente já mostrou, né? Mas é bem bacana o trabalho de vocês. Ainda contribui pro meio ambiente, né? É. A gente ajuda. Uhum. E... Um... Pessoal, quero mostrar pra vocês esse vaso maravilhoso, olha, que eu adquiri com eles lá na Cerâmica Martins E eu fiz o replante desse meu cacto lindo, maravilhoso, olha o tamanho que ele está Ficou um arranjo muito bonito, uma graça, olha E vou mostrar aqui pra vocês também os outros vasos que nós adquirimos lá Esse vasinho aqui foi um mimo que nós ganhamos lá da Regiane e do Paulo Eu fiz esse arranjo aqui, coloquei as estapeleas, olha que lindo que ficou Ficou muito bonitinho Esse aqui nós adquirimos lá, olha que graça Muito bonitinho também, né? E essa xícara também que nós adquirimos lá com eles, olha Então eu quero agradecer aí a vocês que assistiram o vídeo até o final Agradecer aí o Paulo, a Regiane, por ter deixado a gente fazer a filmagem lá e mostrado pra nós como é que se faz o processo, né? Pra fazer os vasos de barro E espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixem aí nos comentários o que vocês acharam Se inscrevam no canal, ativem o sininho pra receber novos vídeos Beijos, fiquem todos com Deus Até o próximo Tchau, tchau Tchau